O Anu é passo-preito O Anu é passo-preito Pau de verão Passarinho de verão O Anu é passo-preito Quando canta meia-noite Dá uma dor no coração Dá uma dor no coração Ai, se tua luz soubesse Quanto custa um bem-querer 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 Por certo não cantarias Nas horas do amanhecer Nas horas do amanhecer Quanto custa um bem-querer